Boa noite a todos. Então, ontem foi dia 19 de janeiro. Nós terminamos o livro Catecismo da Igreja Católica. Então, como esse livro começou no ano passado, vamos considerar ele como uma leitura de bíblos do ano passado. Então, hoje eu vou, nesse dia 20, eu vou mostrar os livros que foram ouvidos e amanhã eu vou mostrar uma previsão, uma perspectiva dos livros que serão comentados aqui no canal nesse ano de 2024. Eu separei mais ou menos os livros por assunto, por tópicos. Então, primeiro que começa uma conversão de livros que nós comentamos, que é essa conversão aqui, a Bíblia passo a passo. Nós falamos a respeito deste livro aqui, de Mateus, o estudo do Evangelho de Mateus, que é o Evangelho Eclesial. Essa conversão, ela traz mais assuntos para como que nós usarmos esses textos da Bíblia no nosso próprio dia a dia. Então, nós tivemos esse livro, a respeito de Mateus. Os quatro evangélios foram comentados aqui. Esse que foi o livro dos comentários a respeito de Marcos, o Evangelho do Reino de Deus. Tivemos Lucas, o Evangelho da Graça e da Misericórdia. Tivemos esse aqui também, o de João. Aqui, se não me engano, foi o primeiro livro que nós comentamos aqui no canal. João, o Evangelho do Amor de Deus. Foi sim o primeiro livro que nós comentamos. Ele está como o livro número um do canal. Daí, passamos para o quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O caminho da palavra, que faz comentários a respeito do livro de Atos dos Apóstolos também. Para nós conhecermos o livro e como usar o livro no nosso dia a dia. E tivemos aqui também as cartas pastorais de Paulo e a carta aos hebreus. Comentários a respeito dessas cartas bíblicas também. E vimos esse daqui, Tiago, Pedro, João e Judas. Cartas às Comunidades. Todos dessa coleção. Então, esse ano, vou mostrar depois, amanhã provavelmente, mais dois livros dessa coleção. Que nós vamos fazer comentários neste ano. E vai ser um dos próximos livros também. Se eu não me engano, o segundo e o terceiro livro que vai ser comentado nesse ano. Confirmar amanhã, mas o segundo e o terceiro. Muito provavelmente é isso. Nós tivemos também três livros aqui no canal. Inclusive, antes do livro do Catecismo, nós tivemos um deles, que fala a respeito de Maria, Nossa Senhora. Nós tivemos comentários a respeito desse livro de São Luís, Maria Grigon, de Montfort. O admirável segredo do Santíssimo Rosário. Ou o segredo admirado do Santíssimo Rosário. Às vezes, teve uma tradução de outra tradução desse livro, mas é o mesmo livro. Mostra para nós a importância do Rosário, como que ele surgiu através de São Vicente. A Nossa Senhora dando o Rosário para ele e falando mais a respeito disso. Esse daqui, a mulher do Apocalipse, mostra a respeito das doze estrelas de Maria, que nós podemos verificar através do estudo desse livro. E Maria, breve introdução à Mariologia, que é o livro, por assim dizer, para entender mais a respeito de Maria. Esse é um livro mais completo, onde fala a respeito das suas devoções, a respeito dos nomes, títulos que são dados a Eva, vocais de culto, que nós temos no mundo, né? E assim vai, falando muito a respeito de Maria, para nós entendermos mais a respeito da Mãe de Deus. Então, foram esses três livros relacionados a isso. Nós tivemos também dois livros que falaram a respeito do nosso modo de agir na vida. Um deles foi esse, de Vitor Frank, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, mais voltado no sentido da psicologia, da logoterapia, das nossas ações, mostrando para nós a importância de nos conhecermos melhor, de termos um sentido para a vida, usar a psicologia do lado espiritual até mesmo. E o Fábio Teruel, Vivre para Voar, mostrando que nós somos filhos de Deus e podemos, sim, estar usando essa qualidade de filhos de Deus para ter uma vida agradável, uma vida boa mesmo, com todas as dificuldades que nós temos. Outra categoria de livros que nós tivemos aqui, que eu posso separar, é a categoria de livros voltado a uma educação religiosa e política ao mesmo tempo. Um deles foi esse daqui, o Catecismo Anticomunista, mostrando por que quem é católico não pode ser comunista ou socialista. foi um bispo, Dom Geraldo de Proença Sigalt, é um livro já mais antigo, mas vale para nós até hoje, dando as explicações. Esse livro não tem em si a ver com a religião, é o A Lei, Por que a Esquerda Não Funciona, As Bases do Pensamento Liberal, mas, principalmente, o título era só a lei, de Frederic Bastien, ele mostra para nós como que nós podemos viver de um modo que nós não tiramos dos outros as coisas para a nossa subsistência, para que nós possamos subsistir com o nosso próprio trabalho. Esse daqui, 1964, é a história de como que os comunistas também agiram no Brasil, através da República Tcheca, principalmente, e algum relato sobre a União Soviética, mas como que, em 1964, o golpe militar que eles falavam, ou a mudança de regime, foi algo difícil, mas necessário para nos vibrar das mãos dos regimes comunistas na época. E tem um livro que não é meu e foi emprestado, que era o Marxismo, uma ideologia perigosa e atraente. Foi o primeiro livro desse estilo que nós comentamos aqui no canal, mostrando por que o marxismo, que engroba o comunismo, o socialismo, ele não é algo para o cristão católico, que nós devemos rejeitar essa ideologia, que prega uma paz, prega um amor, prega uma ajuda do pobre, mas quem é ajudado é só os líderes desses tipos de governo, só quem faz parte do partido, que é o maior beneficiado. O povo fica com o resto das coisas deles e sofrem muito. Aqui, livros de temas isolados, que nós temos aqui, vou mostrar esses dois aqui, como lidar com as seitas. Esse livro fala de várias religiões, é um livro que mostra como que algumas religiões tentam enganar nós, católicos, para eles não enganarem, porque eles acham que estão na religião de Deus, mas tentando tirar do caminho correto da Igreja de Cristo, mostrando o que responder a eles, e também tendo um conhecimento básico das religiões. Esse livro aqui foi um dos que causou mais polêmica aqui no canal, pessoas, eu não vou citar a religião específica, mas de uma religião específica, comentam até hoje, a respeito do que eu falei, a respeito desse livro da religião, é uma religião pouca conhecida aqui no Brasil, mas, assim, até hoje eu recebo comentários de pessoas criticando, a respeito do que eu falei, do que estava aqui no livro, a respeito dessa religião. E sempre comentários contraditórios, uma só que era daquele jeito mesmo, outra só que não era daquele jeito. Então, são comentários a respeito de como nós podemos lidar com as pessoas de religiões que querem nos tirar da Santa Igreja de Deus. E esse outro livro aqui também, que nós temos A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Esse também é um livro que causou, até pouco tempo atrás, estava recebendo comentários deste livro também, causou, é um livro, nós comentamos mais no começo, é um livro que causou algumas polêmicas também, algumas pessoas querendo que buscassem as bases do livro, eu mostrei as 54 bases que esse livro tem, mas, assim, um dia talvez nós podemos ver uma das bases do livro, como alguns comentaram, vai direto no livro de Enoque, eu tenho o livro de Enoque aqui, então, em algum momento, a gente pode até comentar a respeito do livro de Enoque, mas é um trabalho bem feito, do irmão Trovão, o Isenrique Júnior, que mostra para nós hipóteses da queda do mal, como que ela ocorre, e como que nós podemos nos livrar do inimigo também, das artimanhas dele. Agora, assim, tem dois livros aqui, que eles têm tema parecido, que foi Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, que conta a história de um jovem na Segunda Guerra, de como que o diabo tentava ir para fazer as coisas erradas, e de como ele, neste caso específico, esse jovem, apesar de ter morrido na guerra, ele seguiu o caminho de Deus, foi para o céu, por assim dizer. É um livro que conta mais histórias, mas que nós tiramos, não o proveito da história, nós tiramos o proveito do livro em si, de como nós podemos ser ajudados por ele. E esse foi do C.S. Lewis, e esse daqui de Peter Craft, Cartas de um Outro Diabo a seu Aprendiz. Já o jovem desse livro aqui, ele não foi tão sábio como o jovem do primeiro, ele caiu nas artimanhas do diabo, para assim dizer, mas o livro deixa em aberto, porque não põe em si, igual o primeiro põe, não põe em si um final da vida dele, mas em si mostra mais artimanhas que o diabo usa para nos desviar com o modernismo, com o progressismo, um livro escrito na década de 90, mostrando que quem cai no espírito do mundo, cai nas garras do diabo. Um livro de um tema diferente dos outros, é esse daqui, O Príncipe e a Bavadeira, de Nuno Tovar de Bemos, conta algumas histórias que mostram para nós como nós podemos também sair de certas situações, viver algumas dificuldades, sair delas, também tem uma história que conta como que a publicidade pode estar sendo usada para o lado do mal, também como que o diabo tenta nos desviar do caminho, mostra várias histórias e essa principal aqui, é relacionada ao próprio Jesus Cristo, que ele deixou os céus e veio à terra por amor, tanto de seu pai, quanto dele pela humanidade, como um príncipe que desiste do seu castelo para ir em busca, praticamente falando, de um grande amor fora da realeza, o amor de Cristo pela humanidade. Esse livro aqui é uma história também, um livro arbítrio, de R.J. Romero, esse livro conta uma história de uma moça que estava perdida nos seus pensamentos, perdida nos pensamentos religiosos, e tiramos algumas coisas de proveito desse livro também. Foi o segundo ou terceiro livro que nós comentamos aqui no canal, eu comentei o que eu achei favorável do livro, o que eu não achei favorável na época também. Livros voltados puramente, assim, fora os temas que nós já falamos aqui, puramente a religião, Valém e São José, como que os homens podem ver no exemplo de São José para ser melhores homens, melhores pais, e melhores na sociedade, sendo casados ou solteiros. O credo que explica para nós, o nosso credo, os 12 artigos dele, de uma maneira simples, mas bem eficaz. E aqui agora, tem mais um aqui, que eu vou pegar, eu vou pegar os livros mais históricos, da religião. Esse daqui, As Verdades que Nunca Te Contaram Sobre a Igreja Católica, mostrando as verdades sobre a Inquisição, sobre as cruzadas, por que elas foram necessárias, no contexto da época. Agora, temos aqui os livros históricos, púrpevos, mais recentes, depois eu vou para o final. São Francisco de Saves, estamos chegando no dia 24, agora, São Francisco de Saves, São Francisco de Saves. Esse livro aqui, Fiboteia, que nós vimos, que foi escrito em homenagem para Santa Joana, Chantal, é um livro que nos mostra como que nós podemos ter as virtudes, andar no caminho de Deus, ser uma pessoa que busque a contemplação de Deus, que busque pelas virtudes e não pelos vícios. É um livro muito importante, foi escrito há 500 anos, mais ou menos, mas é um livro muito importante para nós até hoje. Amanhã, vou fazer o seguinte, vou continuar com o restante dos livros, que eu não mencionei hoje, que são muitos livros, ainda para mencionar, e dar uma previsão de quais livros que nós vamos ver no canal. Até lá, aguardo vocês amanhã. Grande abraço, fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.